Hoje, nós vamos ver o primeiro episódio de um dos melhores secais que eu já vi. O seu nome é Mushoku Tensei, e ele conta a história de um homem de 30 anos desocupado que não fazia nada e acabou morrendo reencarnando em um mundo mágico. Esse vídeo contém spoilers, então cuidado. O anime já começa com um homem revirando os olhos. Ouvimos muitas sirenas ao seu redor. Um homem de mais ou menos uns 30 anos acabou de ser atropelado e está em condições críticas. E enquanto recebe tratamento no hospital, acaba morrendo. Ou não? Ele abre os olhos e vê um casal. Ele se pergunta quem são essas pessoas. O homem pega no colo, mas como um cara consegue pegar uma pessoa de 100kg no colo? Quando a mulher o pega, ele só percebe como seus grandes, ou seja... É um taradão, é um taradão. Quando ele tenta encostar, ele vê que as suas mãos são extremamente pequenas. Sim, ele é um bebê. Os nomes dos seus pais são Paul e Zenith. Ambos têm 20 e poucos anos. E o nosso protagonista, antes de morrer, tinha 32. Ou seja, ele é praticamente mais velho que os seus pais. Um tempo depois, nós vemos a Zenith procurando por Rudeus. Ou no seu apelido, Rude. O nosso protagonista, que corre e se esconde da Zenith. Rudeus está com 6 meses e já aprendeu um novo idioma. O Rudeus olha pela janela e percebe que eles estão em um tipo de campo ou fazenda. E da janela, ele vê o seu pai treinando com uma espada. Ele fica impressionado e acaba caindo de cabeça no chão. A Lily fica preocupada que, mesmo nessa situação, ele não chora. Então a Zenith o coloca sentado e diz que fará um feitiço para ele melhorar. O Rudeus acha idiota, afinal a magia não existe. Mas, do nada, um brilho verde surge e o Rudeus fica impressionado. Ele está em outro mundo. Um mundo mágico. Agora, mais velho, o Rudeus consegue caminhar. Ele entra num quarto velho e encontra um baú com alguns livros velhos. São livros de magia, mas ele não sabe ler ainda. Ele passa um ano tentando ler esses livros, até que ele consegue criar água a partir do nada. Ele seca tudo e tenta fazer na janela. Ele se concentra em criar água de novo, mas ele cai da janela com um monte de água em cima dele. Então ele percebe que nem precisou recitar o feitiço. Seria ele, então, um prodígio? A sua mana acaba e ele fica todo mole. E ele fica achando que ele se mijou nas calças. Continuando com seus treinamentos, ele cria várias bolas de água. Mas ele só consegue encher alguns baldes. E de noite ele janta e ajuda o seu pai a treinar. Então ele vai dormir com a sua mãe, sendo macetada no outro quarto. No dia seguinte, o Rudeus se cansa de apenas criar bolas de água. Ele queria atirar magia. Então, tentando entender como poderia fazer isso, ele pensa na velocidade da magia e acaba atirando uma bola de água na cabeça do seu pai, que estava treinando lá do lado de fora. O cara estava cansado treinando lá fora. E um monte de mulher só olhando. Sacanagem. Mas o Rudeus fica muito feliz e continua. Ele percebe que é muito bom e decide tentar algo mais difícil. Uma magia intermediária. Então ele começa a recitar o feitiço. Uma névoa branca circula os seus pés. E quando ele termina, se dá conta de que estava criando uma bola gigante de água que destrói uma parte da sua casa, jogando ela pra longe. Os seus pais apareceram assustados e o Paul pensa que foi um monstro. Mas a Zenith vê o livro de magia e pergunta pro Rudeus com um sorrisão no rosto se ele havia recitado aquele feitiço. E Rudeus confirma. E ela fica toda alegre, dizendo que o seu filho é um mago prodígio. O Paul fica triste porque ele queria ensinar a lutar com espadas e não com feitiços. Então, decide chamar uma tutora pra ensinar magia e o Paul vai treinar com ele mais tarde. No dia seguinte, vemos uma maga com um cajado enorme e um chapéu engraçado indo até a casa do Rudeus. Ela nem quer ensiná-lo, mas precisa do dinheiro. E quando chega na casa, ela apresenta o seu nome, que é Roxie. E o Rudeus fica apaixonado por ela. Tipo, ele é taradão em lolly. E quando ela descobre que vai ensinar o Rudeus, ela fica incomodada. Pra ela, eles são só mais um dos pais que acha que o seu filho pode aprender magia, só porque se desenvolveu mais cedo. Mas a Zenith afirma que ele é um prodígio. E então ela começa a explicar sobre a magia. E o Rudeus nem dá bola. Ele tá muito apertado pra fazer xixi. E ela pede pra ele repetir o encantamento depois dela. O Rudeus pergunta se o encantamento é realmente necessário. E a Roxie fala que sim. E então ele faz a mesma magia simples da água que o Rudeus fazia. E ela acaba destruindo uma árvore e fica com vergonha. Então ela corre lá e usa a magia de cura pra consertar tudo. O Rudeus acha aquilo muito legal. Então é sua vez. O Rudeus acha que seria melhor recitar o feitiço. Quando começa, acaba se distraindo com a calcinha da Roxie. Sim, ele é um tarado. E acaba não terminando o encantamento. Mas o feitiço sai do mesmo jeito. E ela fica impressionada que ele cortou o encantamento. E pergunta se ele já fez isso outra vez. O Rudeus fala que nem precisa do encantamento. Então a Roxie fica bem empolgada. Pensa que vai valer a pena treinar o Rudeus. A sua mãe vai lá fora e vê a sua árvore destruída. E ela fica furiosa. A Roxie fica triste e pensa que vai ser demitida. E o Rudeus quer ajudar ela. Mas não fala com uma mulher há 20 anos. O cara é muito estranho. Sério. Então ele fala algo bacana. E ela fica melhor. A Roxie então dá um peteleco na testa dele. E a Zenith o chamam pra jantar. E eles tem um jantar muito divertido e farto. E assim o anime acaba aqui. Esse é o primeiro episódio de Mushoku Tensei. Como eu disse. Um dos melhores animes ICKs que eu já vi. Lançado em 11 de janeiro de 2021. O anime ganhou muita fama. Mesmo não sendo tão conhecido assim. E com isso ele já possui duas temporadas. Ou uma temporada com duas partes. Alguns sites mostram de um jeito. Outros de outro. Enfim. É um ótimo anime. Com uma quantidade razoável de episódios. O que acaba deixando ele ainda melhor. Ele possui uma história muito boa. E nos entrega personagens incríveis. E momentos de combate fantásticos. Além de nos entregar o que é prometido. Ele dá um bônus em momentos de comédia. Além de não ser tão infantil. Mostrando momentos de brutalidade. E teor sexual. Possuindo classificação mais 18. Ele possui uma pontuação de 8.37. Numa anime list. Com ótimas críticas. E uma legião de fãs. Que dizem que esse é o melhor ICK de todos. Deixa nos comentários a sua opinião. Então obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo. 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 Tchau.